Então, seminovos, aqui do Samarcas Autoshop, o seu seminovo com preço justo e claro, com muita qualidade, né meu amigo Alain? Tudo bem, Renato? Tudo bem, pessoal? Na TV do Carro. Vamos ser rápidos, hoje tem muita coisa boa. CRV 2015, todas as revisões, todas as revisões em concessionária, abaixo de FIP com teto solar. Saindo por? 94,900. É um carro incrível, né gente? Sensacional. E tem condição especial assim também pra esse Ford Ka, gente, também lindo, maravilhoso e tá com baixa quilometragem. Exatamente, Ford Ka Sedan 1.5, completasso, roda de liga, kit multimídia, também abaixo de FIP, 62,900, quilometragem baixíssima, carro de procedência. Agora presta atenção nesse ônibus, gente, tá com apenas 39 mil quilômetros rodados, esse carro é maravilhoso. Esse eu fiz questão de chegar pertinho, 83,900, 2.019, 1.0 turbo, versão LTZ, que é a queridinha de todos. Vale a pena conferir. Saindo por? 83,900. 83,900 pra reforçar o preço pra você vir correndo. Agora olha só, pessoal, tá com o carro parado em casa, quer dar um carro de entrada, pode vir, que eles avaliam muito bem, né? Na hora, avaliação excelente, vocês vão se surpreender, pode ter certeza. Só que na Intel. Vem pra Intel Seminovos, o sua marca Zalto Shopping.